Sob forte emoção e com muitas homenagens da família, amigos motociclistas e bombeiros voluntários, foi sepultado na tarde deste domingo o jovem Lucas Machado Luzi, de 28 anos. Ele teve a vida precocemente interrompida em um acidente de trânsito. A fatalidade aconteceu por volta das 16 horas e 45 minutos na SC-135, entre Tangará e Campos Novos, na tarde do último sábado. Lucas conduzia uma moto Suzuki, que saiu da pista e caiu em uma ribanceira. Segundo os bombeiros que atenderam a ocorrência, o acidente aconteceu a aproximadamente um quilômetro da saída de Campos Novos. O motivo da saída da pista não foi informado. Lucas foi encontrado próximo à moto e apresentava dificuldade para respirar. Ele tinha também suspeita de várias fraturas pelo corpo. Chegou a ser conduzido ao hospital, mas não resistiu. O jovem Lucas Machado Luzi era acadêmico do curso de Engenharia Elétrica da Uniarp. E sua morte gerou grande comoção, pois era bombeiro voluntário no município e perdeu a vida justamente no Dia Nacional do Bombeiro. No perfil em rede social, os bombeiros postaram as condolências e escreveram que toda vez que uma sirene soar, o jovem sempre será lembrado. O comandante dos bombeiros voluntários, Anderson Caetano, explica que Luzi era voluntário na corporação desde 2016, quando iniciou o curso de formação. Uma notícia que nos chocou, nos abalou. É difícil a gente processar a partida de uma pessoa jovem, de uma pessoa que tinha a vida toda pela frente e parte de maneira tão prematura. Ele iniciou o curso de formação de bombeiro voluntário em 2016. Em 2017, dia 30 de setembro, ele se formou como bombeiro voluntário. E desde então ele estava integrando o quadro de bombeiros ativos, participando de todas as escalas, participando dos plantões, de todas as atividades inerentes ao nosso cargo. Sempre foi bombeiro dedicado, participava de cursos, participava de todas as atividades, auxiliou muitas pessoas, salvou muitas vidas, auxiliou que outras vidas chegassem nesse mundo através de auxílios a partos. Enfim, foi um bombeiro que se dedicou, que trabalhou, honrou a farda que ele usava. Lucas Machado Luzzi foi velado em caçador e depois família e amigos seguiram em cortejo até o município de Rio das Antas. Ele deixou uma irmã, pai e mãe.